Dá pra ficar rico com uma pedra preciosa? Essa pergunta foi feita frequentemente nos comentários do nosso canal e também no direct do nosso Instagram pedrase.achados. Então resolvemos responder. E acho que as respostas vão te surpreender. Esse é o canal Pedras e Achados e hoje você vai saber as condições que uma pedra preciosa pode deixar uma pessoa rica e mudar de vida. Então presta bastante atenção em cada detalhe desse vídeo, porque essa explicação pode te surpreender em vários aspectos. Aproveita e clica logo no like pra não esquecer durante o vídeo. E se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, porque aqui tem muitas coisas interessantes sobre o mundo das pedras preciosas. Então, como ficar rico com uma pedra preciosa? Dá pra ficar rico achando uma pedra preciosa? Qual pedra preciosa deixa a gente rico? É comum a gente receber perguntas assim ou parecidas. E hoje vamos explicar todo o segredo de ficar rico com pedras preciosas. Mas para entender isso, você precisa saber primeiro o que é uma pedra preciosa. Hoje, pedra preciosa é qualquer pedra que pode ter algum valor. Ou seja, qualquer pedra que possa ser vendida em estado bruto ou lapidada. Ou seja, se você achar uma pedrinha aí na areia de construção, no quintal da sua casa, no rio, e for uma pedra possível de ser vendida, não importa o valor, que ela já vai ser considerada uma pedra preciosa. Animador, né? Então, vamos lá. Então, sabendo disso, agora você sabe que tem pedras preciosas de mais variados valores. Existem as pedras preciosas de baixo valor e as pedras preciosas de alto valor, geralmente que são usadas em joias. Mas eu acho que são dessas de alto valor que te interessa, né? Será mesmo? Então, vamos lá. As principais pedras de alto valor que temos no mercado hoje são a água marinha, a esmeralda, as diferentes cores de turmalinas, o topazio imperial, o rubi, a safira, a opala nobre e o diamante. Claro que poderíamos incluir também o ouro, mas o ouro não é uma pedra em si, mas sim um metal nobre. Mas quanto às pedras preciosas, essas são as principais pedras preciosas, mas também tem muitas outras. E certamente você quer ficar rico achando uma delas, e tudo o que você precisa fazer é ir ao lugar certo onde elas estão e retirá-las de lá. Tá, mas como faz para saber aonde as pedras estão? Toda pedra preciosa tem seus indícios, ou seja, outras pedras e minerais que a gente pode observar no solo, no terreno, e que dão uma ideia de qual tipo de pedra preciosa a gente pode encontrar ali. Analisar esses minerais é mais fácil do que tentar procurar uma pedra simplesmente pela sorte. Mas como os minerais são muitos e mudam para cada tipo de pedra, eu vou deixar na descrição desse vídeo links para vídeos onde já mostramos quais são os indicativos de cada uma dessas pedras preciosas. Depois você olha lá e compara se você já viu algum terreno com esses indicativos de pedras preciosas por aí. Mas falando novamente em ficar rico com pedra preciosa, você precisa saber quanto elas valem. Quanto vale uma pedra preciosa? E a partir de agora eu acho que as informações vão começar a ficar mais interessantes. Primeiro que o valor das pedras preciosas varia bastante, mas vamos pegar uma pedra como exemplo. A esmeralda, que é uma pedra muito cara. Quanto vale uma esmeralda? A resposta é depende. Depende da qualidade, porque tem esmeralda de baixa, média e alta qualidade. São muitas variações. Mas vamos considerar que você tem em mãos uma esmeralda da mais alta qualidade. Ainda em estado bruto. Quanto ela pode valer? Digamos ainda que essa pedra da mais alta qualidade que você tem em mãos pesa uns 20 gramas. Nesse caso hipotético, ela poderia custar uns 150 dólares por grama. Isso convertido em reais daria um valor total aproximado de 15 mil reais nessa sua pedra de esmeralda. Legal, né? Mas agora pense comigo. É um bom valor sim. Mas está longe de deixar alguém rico. Ainda mais nos dias atuais. No máximo você quitaria algumas dívidas e faria uma poupança. Talvez comprasse alguma coisa interessante para você. Ou seja, para ficar rico com uma única pedra preciosa, ela precisa valer muito mais. Ou então ser pelo menos bem maior. Ou quem sabe até bem mais rara. E agora vem uma informação curiosa. Dessas pedras que citei agora há pouco, apenas duas delas poderiam te deixar rico de verdade com uma única pedra pequena. Que seria, encontrando um belo e raro diamante com bom tamanho. Já que a maioria dos diamantes são achados de tamanhos pequenos, coisa de menos de 1 a 2 gramas. Quando achamos diamantes um pouco maiores, eles se tornam extremamente caros. E se isso acontecer a depender do tamanho e da cor, um diamante pode alcançar fácil a casa dos milhões de reais. A outra pedra que pode te deixar rico com o único exemplar é a turmalina paraíba. Essa linda pedra de turmalina azul neon é o tipo mais raro e mais caro de turmalina. E é também uma das pedras mais raras e caras do mundo, superando até os diamantes em alguns casos. E se ela tiver um tamanho legal, ela pode também chegar a casa dos milhões de reais ainda em estado bruto. Mas encontrar essas pedras nessas condições é algo bastante difícil. Mas então, dá ou não dá pra ficar rico com pedras preciosas? Porque as que deixam a gente realmente rico são muito raras e difíceis de achar. E agora? Pois é, mas calma que agora que vem a cereja do bolo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque realmente você é uma pessoa determinada a um dia encontrar uma pedra preciosa e mudar de vida. Até agora, com esmeralda, diamante e a turmalina paraíba, eu dei o exemplo considerando que você encontre uma única pedra. Mas o segredo de realmente fazer uma fortuna com pedras preciosas não está na raridade, mas sim na quantidade. Lembra que eu também falei que existem muitas outras pedras preciosas, fora essas principais? Lembra também que eu disse que qualquer pedra que possa ter algum valor já pode ser considerada uma pedra preciosa? Pois é, aí está o segredo que a maioria das pessoas ignora. A maioria das pedras preciosas mais baratas podem ser encontradas em quantidade bem maior. Mas as pessoas ficam tão focadas em encontrar uma única pedra preciosa de altíssimo valor que esquecem disso e acabam perdendo oportunidades boas e reais. Eu mesmo já vi vários casos assim, mas quer ver só um exemplo? Uma esmeralda de boa qualidade bruta com 5 gramas pode custar uns 3 mil reais. E com esse mesmo valor, daria para comprar 1 kg de ametistas da mais alta qualidade. Ou seja, a diferença é grande. A esmeralda custa 3 mil reais uma única pedrinha. Já a ametista da melhor qualidade, 3 mil reais o quilo. Mas a grande sacada é que a ametista é muito mais fácil de encontrar e mais barato de se retirar da natureza. E tem casos em que ela pode ser encontrada em toneladas numa única jazida. Então faz aí as contas. Se for encontrada uma jazida de ametista de boa qualidade, já daria cerca de 3 milhões de reais. Viu só a diferença? Essa mesma lógica vale para qualquer outra pedra preciosa. Para ficar rico com pedra preciosa, geralmente é mais interessante achar uma quantidade de pedras de médio e de baixo valor do que achar uma única pedra extremamente rara, que pode ser mais difícil do que ganhar na loteria em alguns casos. Então se alguém se empenhar em estudar como as pedras se formam e quais são os indicativos delas, pode conseguir reconhecer uma jazida de pedras preciosas em vez de uma única pedra, o que é muito mais vantajoso. E é isso né, como eu disse, a maioria das pedras preciosas, por mais caras que possam ser, não faria uma pessoa rica com apenas uma pedra. E também existem sim outros tantos tipos de pedras preciosas mais baratas e que podem ser encontradas em quantidade. Mas e aí, gostou de saber disso? Você achava que seria mais simples achar uma única pedra preciosa e já mudar de vida? Parece que não é bem assim né? Mas também parece que pode ser mais simples do que parece caso você se esforce para ter o conhecimento correto. Aprendendo sobre as pedras preciosas e como elas se formam. Não esquece de ver os links aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem muita coisa nesse canal para você aprender sobre as pedras preciosas e onde e como encontrá-las. Então interage com a gente, comenta o que você acha desse assunto, se quer ver mais vídeos com essa temática. Ou se tem outros temas que você também gostaria de ver a gente comentar aqui no canal. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado e desejo sempre a vocês muita, muita sorte na busca das pedras preciosas. Então nos vemos no próximo vídeo, valeu e até mais! Tchau, tchau!